Chegamos ao terceiro módulo da aula sobre cirurgia oncológica. Bom, um dos grandes avanços do nosso século, do final do século passado, na verdade, foi a questão do linfonodo sentinela. Muitos desses tumores, eles têm uma disseminação linfática muito importante e muitos desses pacientes eram submetidos a linfodanectomias desnecessárias. Em 1992, Morton publicou um artigo onde ele associou a medicina nuclear à identificação desses linfonodos e descreveu a técnica de biópsia de linfonodos sentinela intraoperatória rastreada por radiolimpo-sortilografia. Isso foi uma revolução muito grande. Esse trabalho, na verdade, começou na década de 70 com Cabanas, um cirurgião sul-americano, mas que Morton teve a felicidade de associar o método de citrografia, o método de imagem para a identificação desse linfonodo, evitando linfodanectomias desnecessárias. Ou seja, ele injetava na lesão o radiofármaco e via para qual linfonodo ele migrava ou para quais linfonodos ele migrava primariamente. Então, aqui mostrando a ampliação de margem dessa paciente, a ampliação de margem da lesão, da cicatriz, e também mostrando a recepção do primeiro linfonodo sentinela e, posteriormente, do outro em região submandibular. Aqui mostrando a reconstrução, é logicamente que a estética é um ponto muito importante, mas nunca deve se sobrepor em relação à radicalidade. Nós não podemos deixar de operar um paciente, deixar ele com a cicatriz, devido a questões de estética, mas sempre que possível tentar fazer a reconstrução da melhor forma possível. Aqui, um paciente que foi submetido a um tratamento neoadjuvante para a condosarcoma, foi submetido a radiquimoterapia, mas que não houve resposta satisfatória desse tumor para fazer uma cirurgia conservadora. E foi feita uma cirurgia, uma amputação alargada, chamada M-pelvectomia, onde foi retirada não só o membro do paciente, o membro inferior, como parte do quadril esquerdo, metade do quadril esquerdo. Vale a pena operar o paciente metastático? Nós falamos mais atrás. Vale, vale a pena sim, principalmente quando for metastase hepática, principalmente quando for os tumores polorretais, tumores neuroendócticos, alguns sarcomas de partes moles e osso, até mesmo ovário, casos isolados de ovário, vale a pena você fazer, quando é medastectomia hepática. Eu tenho uma cirurgia de redução e mama a um questionamento. Com o avanço da quimioterapia, tem-se operado cada vez mais e menos casos de metastase hepática em mama. Aqui mostrando o paciente que foi submetido a uma cirurgia de um tumor de sigmoide e apresentou, dois anos depois, um nódulo hepático, no segmento 6 e 7. O ultrassomia intraoperatório é um arsenal terapêutico muito importante para se operar metastase hepática. Então, no ultrassomia intraoperatório foi diagnosticada uma outra metastase López, que é do maior até que a metastase diagnosticada na tomografia, e esse paciente foi efetivamente operado e se encontra em controle com mais de 10 anos de cirurgia. Aqui, como eu falei com vocês, a questão dos implantes. O paciente foi operado, um tumor de colo na urgência, obstruído, e um ano depois apresentou esse nódulo em parede abdominal, na verdade, um implante, uma metastase por implante, que foi ressecado. Ou seja, isso a gente chama de cirurgia tridimensional, ou seja, você não vê o tumor, você sabe que está ali de baixo, mas você não tem uma visão direta do tumor. E foi feita a reconstrução imediata dele, com retalho trilingüe. A importância de você trabalhar numa equipe multidisciplinar. Aqui mostrando uma paciente que tinha uma dor coxifemoral durante 5 anos, ela tinha essa dor coxifemoral, e ela foi feita um raio-x nela, depois de vários profissionais tratarem ela sintomaticamente, sem a menos pedir um exame, ela foi feita um raio-x, e eu tive uma lesão algoduada no ramo isquipubiano direito. Na verdade, depois que foi avançada, a propedeuxa foi pedindo uma tomografia dela, e era um... se tratava de um tumor ósseo, um ponto sarcoma, e foi proposto para ela uma cirurgia menos mutilante que a que ela nos viu anteriormente na amputação. Foi feita uma M-pelvectomia interna nela, ou seja, retirada de metade da pélvica, mas com preservação da perna. E mostrando aqui que apesar dela não ter prótese, isso é um raio-x que aconteceu em torno de 9 meses depois da cirurgia, mostrando que apesar de não ter prótese, não tinha recidido de tumor, e ela conseguiu, voltou as suas atividades laborativas normalmente, sem nenhum grau de dificuldade. Aqui mostrando a questão da vidlaparoscopia, cirurgia minimamente invasiva, uma coisa hoje que se fala muito, pode-se operar câncer por vídeo, com segurança, então a cirurgia vidlaparoscópica começou no século passado, na década de 90, a primeira esterectomia radical foi em 1990, seguiu-se depois de cirurgias de grande porte, como a GAS, que o Odeno, quando o Odeno põe a tectomia. O grupo brasileiro, em 2001, o Brasil hoje é uma das grandes referências em cirurgia vidlaparoscópica minimamente invasiva do mundo, apresentou um trabalho com 3% de recidiva, ou seja, uma recidiva local semelhante à cirurgia aberta, e está na época em 2008, operou trabalhos com 0% de recidiva local em casos selecionados. Um vídeo rápido de uma reto-segumadectomia, por câncer de reto superior, mostrando a dissecção dos vasos, a dissecção do mesorreto, ou seja, a cirurgia sendo feita com princípios oncológicos. Isso que é importante. A vidlaparoscopia, a cirurgia minimamente invasiva, é apenas uma via de acesso. Você não tem que mudar a radicalidade da cirurgia para você estar fazendo por vídeo ou por orifícios menores. Então, mostrando que é perfeitamente factível você operar com radicalidade, tumores do aparelho digestivo, tumores do sistema geniturinário, tumores da cavidade torácica, e até mesmo alguns tumores de região cervical. Aqui mostrando a dissecção do reto, com margem oncológica de segurança adequada. A dissecção ainda em direção à asa lateral do reto. Assim como a cirurgia vidlaparoscópica, a cirurgia robótica já faz parte do dia a dia de muitos dos países desenvolvidos. No nosso meio, ela ainda é incipiente, mas não tenho dúvida que isso é o futuro. A vantagem da cirurgia robótica é, principalmente, em relação ao campo que ela te dá, melhor em relação à vidlaparoscopia e, principalmente, a ergonomia do cirurgião e a possibilidade de fazer movimentos mais finos que a vidlaparoscopia faz. Quando eu for analisar o tratamento oncológico com relação à cirurgia, eu tenho que levar em consideração dois aspectos. A mortalidade e a qualidade de vida. Eu tenho que ter uma mortalidade, uma morbidade compatível com a literatura. Ou seja, se minha mortalidade e morbidade estiver maior que a literatura apresenta, eu tenho que rever meus conceitos, dar um passo atrás e ver onde eu estou errando para que eu alcance índices compatíveis com qualquer serviço que opere câncer. E a qualidade de vida desses pacientes? Eu não posso pegar, me privar de oferecer aos meus pacientes, na medida do possível, independente do grau de mutilação, uma qualidade de vida para que ele consiga, no tempo que ele viva, seja de cura ou seja de aumento de sobrevida, que ele consiga ter um bem-estar físico, social, que permita ele até mesmo, às vezes, conviver com a doença em atividade. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.